Vai para João Aurelho, cruzamento e um remato para o golo, saído dos pés de... A intenção do Internacional Maliar vai estar... O vento devemos ter de fedido, não sei onde eles agora, mas tudo bem... ​O-O-O-O-O, O-O-O-O, 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 O-O-O, O-O-O-O-O, O-O-O-O, O-O-O-O-O-O-O-O, O-O-O-O-O-O-O O que é isso? Mas é porque ele não se vê mais comigo Eu visito Paris, visito Moscou, L.A. Rulhava com os russos marcos na galãs G.E. E nós em dinheiro, eles colocam em colubia É isso aí em Zapadlo, em casa também tudo Eu não sei onde há mil lugares Mas eu estou feliz mesmo aqui Eu não sei onde eu vou, quantos de pessoas Não sei onde eles estão agora, mas tudo está ok Na terra tem mil lugares Mas não é para mim, mas não é bom aqui Estão muitos desejados de mortes e mim Não sei onde eles estão agora, mas eu não sei onde eles estão agora Bem, eu não sei onde eles estão, mas eu não sei onde eles estão Balshoy e bêlhão, Alma-Ata-Rishain Tosteco Alfarabi, черный внедорожник Puxa-v-Telofani, filme não criminoso E assim como eles vivem em Cazahestane Nós não nos ensinamos, cada um seu palito Quem é um burro, quem é um burro, quem é um burro E você sabe, não se lembra, não se lembra E você precisa de fazer, então, não se lembra Não se lembra, não se lembra Não se lembra, não se lembra, não se lembra Não sei onde eles estão agora, mas eu estou ok Na nube tem mil mil metros Mas não para mim, mas eu estou bem aqui Não sei onde eles estão agora, mas eu estou bem aqui Muitos pessoas desejavam de mortes e mim Não sei onde eles estão agora, mas eu estou ok Eu sou um burro, quem é um burro, quem é um burro Não sei onde eles estão, mas eu estou bem aqui Não sei onde eles estão? Acho que...